Ideia. Faltam um mundo e as três fases do Bowser. Ué. Meu Deus, eles dois tão... Ai, meu Deus, eu achei que eu não ia cair. Ah, tá. Ó, tem um cano ali. Acho que é esse cano que eu vou embora, né? Vai lá. Vai lá. Uau. 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 Eletrizante. Ui. Sai. Achei que o negócio ia acabar antes. Ai, mano. Ele me mordeu. Ai, tem um brilhinho ali ao redor dele, né? Dá pra matar isso? Dá. Ai, mano. Ai. 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 Onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? o que eu tô? Volta aqui. Ai, ai, ai. Onde eu? Ai. Meu Deus Eu fiquei pequenininha? Fiquei não Porra, não dá pra pegar ali Ele tinha que ter ido mais pra frente Tinha que já é o final Gente, é tão linda Ai, ela é Rapaziada, vai passar a D Avisa quando acabar que eu espero vocês na D O Tios viu a minha mensagem? Cadê esse Mario? Ah, é a mesma coisa de sempre Salvar o mundo O Bowser é o do mal Não Ele nunca vê, né Tem gente no AD Ele ainda tá fazendo o quadro dos viewers? Ah, então Acabou? Tá Mudar É um negocinho novo Pirueta flutuante Aperte Caralho, que difícil Ai Quando a gente odeia até mais Porra É isso Ai, fodeu É, esse poder é legal Esse poder é da hora Robardinho Ah, eu acho que eu consigo finalizar esse game Sei lá, no máximo em 3 horas Demais E ainda ganhamos de presente a Insígnia Quero, quero sim Vou ficar usando essa aqui Ai, tem que derrotar os bichos, né Vou cair a elefanta É, tem que derrotar os bichos Ai, 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 tem que derrotar os bichos Ai Pronto Ai Pô, como é que eu vou pular ali? Qual o objetivo da Peach Nesse jogo? Igual os outros Todos os bonecos tem o mesmo objetivo Que é salvar o reino do Bowser Dá pra você jogar com qualquer personagem Nossa, eu achei que a tomada não O feminismo venceu Sim, todos são iguais agora Ih, dois, tá ótimo É que nos outros Ela sempre salva É E aí agora dá pra você jogar com vários bonecos Eles tem o mesmo propósito Que é salvar o reino do Bowser Ih, eu vi que era difícil Ah, legal Tem um cara aqui na minha frente Ei, 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 nossa Ei Ei, ei, ei Uuuh Uau, demais Que corrida Filha da puta Ai, eu não vi o chão Tá Hmm Tem áreas arenosas Hmm Deixa eu avocôr com esse aqui mesmo Ai, eu não posso pular tão alto Ai, eu morri Eu fui lá pro chão Pô, mas aí eu tenho que pular mais alto que ele ali, né Deixa eu morrer aqui Eu tenho que pular ali Ali naquele último Eu tenho que pular no meio Isso Eu nem pulei Porra, mas aqui não tem como, né Eu dou de cara com o bicho Não, não dá Não tem timing pra pular em cima dele ali Ah, eu posso mudar o pulo Eu posso pular mais alto Usa seu poder Eu vou bater no de cima, amiga Tem um bicho em cima dele Tem um em cima e um embaixo Eu vou bater no de cima Eu vou bater no de cima se eu pular Eu vou mudar Eu vou pegar aquele do pulo Esse aqui Aí o negócio ficou já no chão Eu vou bater no de cima Não, não, não Não, não Não, não Coloquei mais simples Porra, mas aí Nossa, o bicho no final Ia me fuder ali, cara Não passei, foda-se Ai, que fome Ah, pra linkar, né Tem uma fase a mais ali Conseguimos, vencemos a corrida E agora até ganhamos uma semente A miséria entre rivais floresceu Corridas são incríveis O que é isso? Acho que é fase bônus É Até que horas hoje? Até umas 5, 6 Preciso terminar esse jogo hoje Esse item é insignia que praticamente passa a fase sozinha pra ti Mas tu pega depois a fase da música Não, Deus me livre Esse lugar é fantástico Eu nunca tinha visto nada igual Onde será que estamos? Esse mundo tem algo especial Não parece ter sementes magnas por aqui Mas vale a pena explorar Oi, filho Meu Deus Oi, Aleph A dificuldade é 5 Eu não vou vir aqui, não 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Adeus Me deixe ir embora Me deixe vazar Essa fase eu só passei usando um multiplayer Não Eu não tô suave Eu só quero finalizar o jogo Estou tranquila, Lex Olha o nosso jogo até o momento Acho que 10 Joga muito completinho Tá dublado Muito divertido Muito fofo Eu amo os jogos do Mario também Fase bem diversas Mapa também Olha só Todo esse magma Adoro Aposto que o papai já está cansado De esperar o poder fenomenal acumular Sem poder fazer nada Até de total Já sei Talvez consiga provocar uma erupção Com todo esse magma Vai ajudar a passar o tempo Não, eu tô suave Eu não vou passar daquelas fases difíceis Não Eu quero só finalizar meu jogo Chegamos ao pântano magmático Esse pântano subterrâneo É bem mais profundo do que parece E o magma está por todos os lados Aqui está Poplins Que estudam todos os aspectos Desse lugar incrível Vamos até o observatório mais próximo Perguntar o que eles sabem Sobre a semente magna daqui O nome do pudim é em coreano? Coreano, amiga? Não É só pudim misturado com o nome do din Coreano? Mano, Gusta, tu tá... Eu tenho certeza absoluta Que você tá meio alterada hoje Precisamos da sua ajuda, Alteza Coisas estranhas têm acontecido Num pântano Desde que alguém atacou O palácio daqui O magma está ficando Cada vez mais quente O calor está nutrindo A vinha do pântano Ela está descontrolada Crescendo cada vez mais Corremos muito perigo aqui É que nomes coreano Tem H no meio Hã? Cara, o personagem tem uma habilidade? Não Isso só pode ser obra do Bowser Jr. E após que a semente magna Está dentro do palácio com ele Alteza, por favor Recupere o nosso palácio E salve o pântano Tome essa semente fenomenal Espero que ela lhe traga sorte Todos os personagens Eles são iguais Mas você vai pegando perks No decorrer do jogo Cheguemos Vamos pra cá Encontre todas as Oi 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 Vamos lá, né Isso daí é bem dificinho Imagino Ai, que merda Ai, Mareno Opa, não enche Calma Calma Eu peguei Ah, um eu peguei Isso é um espaço? Faltam três, né? Rapaz que eu não... Não dá pra fazer isso! Ai, que droga! Dá pra empurrar, né? Ah, pera. Tem uns peixes aqui, né? Deixa eu tentar jogar a bolha no peixe. Acho que sou neurodivergente. A gente vai procurar ajuda psicológica antes. E? Não foi nessa que eu demorei, não? Ué... Me distrai muito estudando? Ah, tá. Ah, a do cano era a outra, pô! Não? Aquela lá? É, era aquela lá. A galera do chat tava até ajudando a não saber passar, não. Tá, eu não sei fazer aquilo não. Vou tentar com a elefanta. Aí, ó. Tá. Outra um. Tá, deve ser alguma coisa a ver com a bola, né? Ah, tá bem de boa. Ah, tá bem de boa. Tô quase mestre. Quase mestre? Tá quase mestre aonde? É o castelo do Bowser? Não. É no último mundo. É no último mundo. Nossa. Lulon, mas é mentira. Dois maradas ou três? Eu sei. Ó. Pessoal! Tchau. 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 Ah, Ronaldo, como é que você está? Você está jogando esse jogo também? Eu estou amando esse lá, que é muito bom, né? Estava jogando nos outros dias, aí eu vim... Finalizar ele hoje. Morri. Porque senão eu não finalizo ele nunca. Morri. A pede fala em vergonha, eu digo sim. Meu Deus, que susto, mulher. Meu Deus, o que é isso? É uma pista de skate? Se eu ganhar 31 seguidas, eu pego o mestre? Ah, tá. É a flor de super positividade. Como é que eu... Como é que eu... Tem, tem umas segredas, é suave. Eu não cheguei nesse mundo ainda, tem outro... Tem outro boost, hein? É... Eu estou no último mundo. Ah, e depois daqui tem um castelo do Bowser. Muito obrigada, Delirio One, pelos seus... Boa noite, amada. Muito obrigada pelo seu apoio. Eu estou no segundo ainda, meu Deus. É a Peach? Não, essa aqui é a Daisy. Sim, esse jogo está muito bom, mano. Ele está muito da hora. Elas são irmãs? Não. O Ronaldo é o kawaii, panda de sué. Elas são primas. Sei lá, alguma coisa assim. Tá, mas aí como é que eu impulso ali? Ah, puta que pariu, né, mano? Ué. Como é que eu quebro isso aqui? É a bola? Então, mas como é que eu vou levar a bola até ali? Não sei como é que eu vou levar a bola até aqui, não. Não dá pra empurrar, eu estou mudando, né? Então, mas eu não estou com o poder do elefante. Não está faltando nada, não? É, mas eu acho que esse cano, eu acho que deve ser o caminho. É. Como é que eu passamos, né? Era a outra semente. É, provavelmente era com elefante, mas eu não tinha. Não, mas é grandinho, ele é. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É pra cima, mas e se eu entrar nesse cano? Não entra. Não entra. Não dá pra entrar. Eu não consegui, pelo menos. Esse cano só sai bicho, provavelmente. Parece que tem coisa mais pra cima. Acho que não. Não. Não entra. Oi. Ai, que nervoso, cara. Não sei o que era pra acontecer ali. O bucho tava andando? Ah, e o negócio caiu no fogo. Nossa, não sei. Tá andando? Não, ele tá se movendo. Não, não quero pegar isso não, sai fora. Não. Ai. Meu Deus. O jogo... Não, não quero pegar isso 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 não Sai, 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 sai Ai, velho, o negócio sumiu Caralho, mano, mudou o jogo O jogo parou Sei lá, parou C2D? Não sei Ai, peraí Cara, eu acho que eu tenho que vir aqui, né Ali era só pra pegar a semente Mágica Ó A lojinha Atrai moedas Pode ser Comprar esse daqui e vamos embora Não Nossa, mas esse mapa Que tamanho disso? Ai, gente Uma dificuldade 4 Ai, uma dificuldade 4 Ai, não esperava te ver por aqui Eu não caio, né Esse bait de pegar aquela moeda ali, não Mas tem alguma coisa ali Mas não sei chegar lá, não Aí é foda Ai, eu sabia que isso ia acontecer Cadê o negócio? Ah, eu acho que isso é só pra defender, né Ai Ai Peguei um Vai ser a loucura da vez Pera Isso dura tempo? Pera Isso dura tempo? Meu Deus do céu Isso acaba? Não, né Ah, não acaba? Ah, tá Não era pra ter caído Cara Não sei lá Eu achei que eu já ia papocar aqui Porra Ah, falta um Acho que eu tô lá em cima, né Ai Ai Ai, que nervoso Nossa, isso me deu muita agonia Eu não vou cair na lava não, né Na volta Ah, vou não Que alívio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não tô mais protegida Olha só que demais Morre Não, calma Tá tudo bem Ainda em chocou Como esse jogo tá lindo Ele tá, né Ele tá Ah Ah, é pra pular aqui Ah, mas aí Foda-se, né Tava vendo a live da Nerissa Batei uma saudade De vocês jogando juntas Não tava jogando Ai Meu braço Tá doendo muito Jogo de terror Rocking Jogou Baldur's Gate Não, eu não curto LOL Porra, mas aí muita gente Falou muita coisa, não? Estou monitorando Magma E trago má notícia Se o nível está subindo É a velocidade alarmante Por favor, recuperem o palácio Antes que seria tarde demais Cuida bem dela Ah, tá Ela tá ligando LOL É, não Esse campeonato Eu vim Não sabia que ela tava online agora Não Ih, o lança-se-pô Eu fiquei meio bugada A Nintendo finalmente lançou Um game dublado Sim Tá tudo bem Tá tudo bem Você vai pegar aqui Ai Ai Não Não Meu Deus É sério, mas eu não sabia não Não sabia não Não sabia não É, o Mario Party É o Mario Party Ele tá O último Mario Party Ele tá dublado Tudo em português E o Nintendo O Switch Sports também Saudade de jogar um vôleizinho Nossa, eu li que você dava pro Squall e pra Kilt Mas uma técnica dominada Não Pedirão Pediram remode pra Nessia e ela mulher Eu não tenho nem sub Só tenho o povo Vai Vai, extrai aí Eu levei num trabalho outro dia Amaram o Switch Sports Ai, muito bom Ah, é muito bom, mano Saudade de jogar um vôleizinho Hein Saudade Era muito divertido Vixe Maria Mas eu tô indo pra onde? É 15, né Ah, não dá pra eu ir pro lado, né Deixa ele a ajeitar aqui a ponte Tô tão nostálgico Socorro 50 reais pra ajeitar uma ponte Pois é, eu achei meio caro Tá bem Ah, é o naviozinho Ai, que preguiça Oi, Alice Deixa eu sair daqui Ué, onde é que eu vou aqui? Ah, tá Eu tinha esquecido que esse negócio faz Não vou obedecer, né Não vou cair Não vou cair Ai, qual? Ai, qual? Ai, é foda Eu não reparei E aí, como é que... Ai Vai, vai, anda Ai, meu Deus Que nervoso Lembro que quando eu conheci a live de vocês Não fez, só fiquei obcecado Ficava contando as horas para assistir a live E ficava com o PC aberto para acompanhar você e a Nerissa Que bonitinho Eu vi o jogar no Joy-Con, é muito bizarro O jogo usando a vibração do Joy-Con para fazer os sons das notas Quando tu anda neles Alguém na live tinha dito que ficava assim Foi você, né, Indy Será que tem muita gente que teve ainda Da época onde antes de ir para o Face? Como assim que teve? Me assiste? Tem Principalmente agora que eu voltei para Twitch? Ah, tem que me ver antes de eu ir para o Facebook? Tem Principalmente que eu voltei para Twitch Acho que a maioria das mensagens Tipo, para quem Acho que para quem estava aí Quase todo dia Nos três primeiros meses A mensagem que eu mais lia é Caralho, você voltou É... Tu lembra de mim de antes do Face? Tu usava o mesmo nick? Se sim, não Tem muita gente Não, eu não lembro do seu nome, não Eu lembro que tinha alguém que usava o Lauliette Mas é um nome comum, né Aí é fome Você pode mostrar para mim Ah, o bicho caiu Melhor virar pipoca no fogo? Vira Alô, Inki, boa noite Tudo desse jogo, as sacadas, elas são absurdas, mano Tá no jogo? É, mulher Porra aí Ah, eles viram uma pipoquinha Como é que eu vou? Zerar ele hoje? Tem que zerar Se eu não zerar ele hoje, eu vou ficar muito atrasada Com os jogos Daqui a pouco é dia 1 e aí vai ter jogo novo Preciso zerar Eu acho que daqui a 1 hora, 2 horas no máximo Eu não falava muito naquela época Porque eu vi estudando coisas da faculdade Entendi Mas tem, mano Desde que eu voltei pra Twitch, tem muita gente Que voltou a me assistir Que me assistia da época antes Até porque eu já tinha muito follow aqui na Twitch Eu tinha 150 mil, 160 mil Então muita gente recebeu notificação, né Que eu streamei durante esse tempo Vou só escutar Está muito quente lá fora Não sei como vocês aguentam Preciso tanto da sua ajuda Quase esqueci Encontrei algo interessante pra você É, e tipo Não é à toa que até hoje Deve ter gente que recebe notificação da minha live E aparece de vez em quando Caraca, você voltou pra Twitch Quando você voltou? De vez em quando ainda aparece alguém falando isso Porra, eu vou precisar de duas sementes E agora? Fodeu Como é que eu passo aqui? Ah, tem mais fase Achei que não tinha Ah, tranquilo Nossa, velho What the hell Ah, eu queria pegar aquilo dali Que isso dali vai me ajudar Acho que eu tenho um pouco mais pra frente Não Nossa, quando eu Eu literalmente Boto meu pezinho Ele anda Tem que ir pro segundo mesmo Meu Deus, tem um cara aqui Nossa, que sorte O que porra é essa? 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 O que porra é isso? O que porra é essa? Não sabe sobreviver? O que porra é isso? Meu Deus, ele não morre Meu Deus Filha da puta Não vou cair naquele bait, não Não, eu bati ali sem querer Sai, Otário, sai Ai Ai, aparece Ai, eu não tenho como Eu entrei em pânico Ai, eu não tenho como Meu Deus, eu só queria pular aqui Ah, que legal, você conseguiu Conseguiu Ah Caraca, eu fico sem respirar nessas fases que são muito difíceis Tá, vai faltar uma semente pra abrir lá o castelo Dá cinco fases, tá Caraca, vinte e cinco Mentira, se faltam as sementes são seis Como assim? Ai, ai, meu Deus, eu não vi esse bicho aqui, né Ah, tá Tem que ser pular, né Vazou os ementes da 1.5? Caraca, vazou tudo? Meu Deus, ah, ela escorregou Que triste Achei que tu já ia pro castelo? Não Como que eu vou pro castelo? São 15 E sementes Essa fase é linda mesmo? Eu peguei 15? Eu não tô com 14? Não sei se essa fase é linda Achei que eu tava com 14 Euении Euo Meio Pelo Nossa Sai, sai Sai Nossa, essa fase me deixou meio desnonchada Ah, um bracão É um Yoshi Ah, onde é que eu tenho aqui? DRAGÃO Ué, ué, ué Ah, mano, eu quiquei no bicho ali, cara Que fofo Muito fofo ele É a Kokomi, é o que ela sempre sonhou Mano, que que ele tá fazendo? Não sei que Pokémon é esse não, o Dampa Que bonito Muito fofo ele Dampa não é a cidade? Acho que você tá confundindo com o Tampa, não? Calma, na Flórida O dragão virou osso de novo Não, é que ela faz ele que precisa de 25 Jesus Cristo É, eu tô com 17, não é verdade? Deixa eu ir lá fazer logo Vamos lá Bora Flávio, parece meu Tá me dando fome essa onda Até que eu tô com fome mesmo Tô com quase 9 horas sem comer Oh Jesus Ah, mano, eu não tinha o que fazer Gente, eu tô bem em você Tá me dando fome mesmo Ai, tá muito rápido, muito rápido Ai, eu pulei muito alto Esqueci que eu tava com o bagulho de pular alto Ai, eu tinha que voltar Vou pular aqui e sair correndo Meu Deus, eu quase perdi o negócio pulando em cima dele Tá, como é que é esse boss? Cansei de brincar com vocês Com certeza o mal grandão fenomenal que o papai está planejando será mais divertido É melhor vocês deixarem ser intrometidos e caírem fora Deus, ele virou uma Beyblade Esse desempregado é o filho do Bowser Meu Deus, o desempregado Jogou uma CLP na cara do coitado Ele é uma criança, mulher É um garoto, tá ligado? Trabalho infantil é crime, então Ela sabe andar, pode trabalhar Ai, eu não sabia qual era qual, achei que era o outro, nem era esse aí não Ele, mimado Puto É, eu ainda tô streamando O Jin veio verificar se eu tô streamando ainda Suave Me acendei e seus amigos salvam um pântano Falou, Matheus, bonitinho Falou, Matheus, bonitinho A treina é minha cura Ai Vamos embora Vamos voltar Vamos voltar para a fase principal Eu tô esmeralda 4 Vim aí hoje Vou não afastar a fantasia terça Você vai fantasizar do quê? Ele Você acha que eu deveria ir do quê? É terça-feira e você não tem a fantasia? Conseguimos, deu certo Agora vamos enfrentar o Bowser Esmeralda equivale ao quê? É a esmeralda É, o elo do LOL É, depois Aí tem platina, esmeralda, diamante Mestre, girl, mestre, challenger E no esmeralda, depois do challenger, tem o monarca Esmeralda e esmeralda mesmo Não, amiga Boa sorte, então O que é isso? Não estou gostando de nada disso Fez um show Tarde demais Meu plano fenomenal já está em andamento Mal conseguem esperar para saber a surpresinha Que preparei para vocês, não é? Como sou um ser generoso Darei uma pequena amostra do que está por vir Mas para isso vocês precisam ver até o meu castelo Quero ver se tem coragem Vai de zumbi Zumbi é fácil Eu não estava esperando Eu não estava esperando nada desse tipo Não gosto de ver o Bowser ter um confiante Como se fosse tarde demais para detê-lo Aposto que ainda temos uma chance Vamos para o castelo Vamos O Diálith vai assustar todo mundo É um boi da ele O castelo flor O Bowser o transformou em algo mais monstruoso Do que eu poderia ter imaginado Mano, ele virou um castelo Isso é muito doido, né? Ora, ora Olha só quem chegou por aqui Vocês devem estar se coçando Para saber mais sobre a surpresa É porque fenomenal Que estou preparando Vocês vão precisar Esperar mais um pouquinho A pressa é inimiga da perfeição Como não quero deixar vocês na mão Que tal conferirem O que meus aliados são capazes Essa é sua deixa Bio balístico Coloque todos para dançar Conforme a minha música Espera ainda, rapaziada Que eu preciso fazer xixi Pelo jeito as coisas vão ficar Ainda mais perigosas por aqui Infelizmente não temos escolha Não podemos desistir Vamos encarar Seja lá o que o Bowser está aprontando E acabar com o mal pela raiz Vamos Vamos fuder esse maluco aí Deixa eu salvar Vou fazer um pipizinho Vai de banda da Pablo Logo não existe fantasia Vai de banda da Pablo Vai de banda da Pablo Vai de banda 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto